Eita, ganha, hein Genya Shinazugawa Kimetsu no Yaba, primeira do Caçador Música do Marquinhos, tá ligado? Pra quem não tá ligado, ele vai morrer nessa música aqui Pra não dizer, ah não, se deu spoiler Porque todas as músicas do Kimetsu no Yaba já vem com spoiler Se você tá vendo esse vídeo aqui, já sabe que o Genya vai morrer O Genya morre E é, só vamos pôr a música Eu não ativo a legenda não, rapaziada Porque eu perco o foco todinho do vídeo E essa dor de arma Isso é bom Ela era rapariga, né, mano É? Assim, é porque é uma dúvida real Na moral, não tô zoando não Ela era, não era? Música do Marquinhos Ela sempre nos defendia Daquele porco imuno A Maria Música do Marquinhos Música do Marquinhos É fora, né, Barão? Quando eu li no mangá e saí a primeira vez Eu nem saí do anime não, porra Ó, mó cota que saí que eu li o mangá Aí Na hora que eu vi eu falei Não, mano Caralho Fiquei mó Mó 3 Carro do irmão Meu irmão dele é mó pau no cu também, né, mano? Mas na frente ele fica mais legalzinho Aquele, o final Quando o irmão dele morre, mano Meu amigo Meu amigo Meu amigo Música do Marquinhos Matando os demônios pelas dores Não posso respirar Como irei lutar Preciso então recitar Porta, ajude a concentrar Cuidado com a noite Ela traz criaturas Assim eu sei que muda Forma tão bruta Responde, induzindo o que tá vindo Descima, calmo, não combina Concentra e esfriando Não é tiro, vem do amor Porque eu tô com o meu flacão Arapa de serra ouro Vai ter rônica e prepara Então eu disse Que eu vi no caçador Tem hora eu viro minha caça Então eu vi no ar Preciso então é morar no ar E eu sempre falo Seu mole é para mim Para mim É mó legal que ele ficava tratando o Tanjiro desse jeito né mano E no episódio de ontem O último que saiu O mó fofo Aquele final do game ia chegando E falava Caralho, ainda bem mano Que todo mundo ficou bem E tal Mó da hora, mó da hora Eu vou te deixar adivinhar Porque se eu não tô morrer Porque talvez seja porque Te segura eu perceber Tenta escuta o que eu vou Ou passou a ser sua terra Eu não respiro a setor Sem uma parada no Angelica e Johnny Me torno mais forte daqui A civil Hulo de seus Fonteiros rapaz só para vocês que assistiu o anime aí é daí para frente aliada próxima temporada vai ser isso que eu quero falar é o que é outra gira aí dá a cabeça da nele de novo aqui eu não só que acho que dá certo não dessa vez eu não me engano é um bagulho assim né ele queria defender o game é o tanjiro o tanjiro vem ajudar ele é muito legal na moral aí é foda Não, eu fico Ele comeu a espada, mano A espada, bicho A espada, a espada, a um superior Despertando, jack-chujo De frente é gol, que se vai Não, não é seguir o mais É bombaçado o velho Tramas que me desconcentam Queira se concentra dessa vez Não posso morrer ainda Então aguenta Só mais um pouco Concentra e respiro, não Atira o feito louco Porque eu vou com o tempo agora Pode ser a horror Mas até quando carreira pra fora Então, descartar De vir a do caçador Demório virou minha casa Caralho, mano! Acabou. Escutar os seus gritos, o que te ver morrer, sente que tudo foi bom, você foi o melhor do mundo, obrigado, irmão. Caralho, eu fiquei todo bem, mano. É muito triste esse final, mano. E o irmão dele gritando, tá ligado? Pedindo pra Deus não levar o irmão dele, que o irmão dele é a pessoa mais doce do mundo. Caralho, mano! Caralho! É a melhor pessoa do mundo, mano. Muito foda, mano. Gosto muito de São de Kimetsu, tá ligado? Porque eu tenho um carinho do caralho, tenho um carinho do caralho por Kimetsu no Yaiba é muito bom, é muito bom. Eu li o mangá tempos atrás, bom pra cá, eu maratonei de uma forma, e é lindo. Acho que é na última temporada, né, mano? A maioria dos capítulos é todo coloridinho, é mó gostosinho de você ler. Como vai demorar a próxima temporada, rapaziada? Vocês que só assistem o anime, eu convido vocês pra ler o mangá, tá ligado? É da hora, pô. Kimetsu no Yaiba praticamente foi o primeiro mangá que eu fui atrás de ler e depois disso eu não parei mais. Hoje em dia eu leio muito mangá. Assim, não é com frequência tão grande, mas eu leio muito mangá, tá ligado? E eu já terminei um bocadinho. Eu assisto dos anime que eu gosto, então eu recomendo. E o som aqui? Absurdo. Absurdo. Vamos esperar um som aí dos Luas Superiores futuramente, quem sabe, né, mano? Que nem o do Lex Clash, o do Bazaar, que já saíram, que pra mim são obras-primas, são minhas músicas favoritas de Kimetsu no Yaiba, são a do Bazaar e a do Lex, dos Luas Superiores. A do Lex também tem a do... Cadê? Meu, os sons botaram na minha música aqui. Aquela do Tanjiro, do Inosuke e do Zenitsu, meu amigo. Aquela dali é um somzão brabíssimo. Cê é louco, cê é louco. Mas aqui é acabar uma padeada. Tchau pra vocês.